E a Cantina de Pâmela tá sempre esperando por você e por sua família, viu? Eles têm aqui, olha, quarta e sábado uma feijoada que é tradicional e já faz sucesso na região do Tatuapé, não é isso, Vigilio? Todos os pertences são cozidos separadamente? Separadamente! Então você monta o seu prato de acordo com o que você realmente gosta, tá? E isso, gente, por um preço maravilhoso. Quanto custa a feijoada? R$ 8,00 por pessoa. Só R$ 8,00 por pessoa. Toda quarta e sábado você pode saborear aqui na Cantina de Pâmela. Agora, todo domingo, eles têm um self-service que a família adora. Que, olha, inclusive é bem servido aí com a picanha feita na hora na manteiga. Picanha na manteiga. Pratos quentes, frios, saladas. Saladas, sobremesa, inclusa. Quanto sai? R$ 10,00 por pessoa. Só R$ 10,00 por pessoa. Agora um programa gostoso pra noite de sexta-feira é a Noite Italiana. Com muita animação, com muita tarantella e pratos típicos italianos. E a festa italiana quanto custa? R$ 10,00 por pessoa também. Só R$ 10,00 por pessoa. Gente, sem contar que eles estão sempre esperando pelo seu telefonema. Eles têm um serviço de entrega em toda a região do Tatuapé. Pra salgadinhos, as espirras, as pizzas, não é? São mais de 40 tipos de pizza. E a pizza é gostosa, viu? Pizza de mussarela sai quanto? R$ 5,90. R$ 5,90. É a promoção da Cantina de Pâmela. E pra você pedir a sua pizza, é só ligar no telefone? 61930024. 61930024. E não se esqueça, a Cantina de Pâmela tá aqui no Tatuapé. O endereço? Rua Avenida Azevedo 291. Avenida Azevedo 291. Repetindo o telefone? 61930024. Cantina de Pâmela, venha comemorar aqui. Tem festa italiana, almoço de domingo, também tem pratos à la carte. Só falta você e sua família. Corre pra cá. Corre pra cá.